Você sempre mostra que é muito ousada, você não tem medo de altura mesmo, não? Eu não sou cunha poranga de vir no chão, eu sou das alturas. E como é que foi essa noite pra você, esse festival? Confiante? Acho que nós fechamos com chave de ouro, tenho certeza disso. E mais um recado pra nação azul e branca? Comemorar o título amanhã, segunda-feira. Obrigada.